Olá pessoal, vocês devem estar acompanhando aí na mídia o que vem acontecendo no Afeganistão nos últimos dias. E para evitar que aeronaves militares fossem capturadas, pilotos afegãos efetuaram uma espécie de fuga em massa, evacuando dezenas de aviões e helicópteros. E em dois dias, 22 aviões e 24 helicópteros militares, transportando 585 militares afegãos, cruzaram o espaço aéreo do Uzbequistão até de uma forma ilegal e foram interceptados por caças MiG-29. E naquela confusão, durante a escolta, um avião MiG-29 do Uzbequistão e um A-29 colidiram e caíram. E tudo isso começou nesse domingo, dia 15, quando três aeronaves afegãs A-29 teriam solicitado permissão para pousar no aeroporto de Kanabaz, solicitação que foi negada e eles foram redirecionados ao aeroporto de Termes, e aí já acompanhados por caças MiG-29 da Força Aérea do Uzbequistão. Mas um comunicado oficial afirmou que, abre aspas, no entanto, durante a escolta, uma aeronave Embraer Embi-3-1-4 e um MiG-29 colidiram e caíram no distrito de Xerabad. Os pilotos dessas aeronaves foram ejetados e pousaram com paraquedas. Fecha aspas. Bom, a gente segue acompanhando aí a situação no Afeganistão. Felizmente, não houve vítimas aí nessa colisão, mas é algo realmente muito inusitado de se imaginar, né? Um MiG-29 colidindo em pleno ar com um A-29 Super Tucano. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente, se não conhecia o canal e não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição e não deixem de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês, uma boa semana e até a próxima!